Fala galera, Renato Nalesso aqui na área, o Cascão, tô aqui com o Crack Neto e hoje, quarta-feira, é o dia de falar de tudo. Menos de bola. Menos de bola. Roda a vinheta aí. Não, pera aí, roda a p****, Manoel. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Você nunca quis aparecer. Nunca. Nunca. Ah, não quero aparecer, não quero aparecer, não gosto de aparecer, não vi. Daqui a pouco, cara, você vai ficar famoso, já tá ficando. Tô ficando. Não sei se você vai ser meio metido, ou as pessoas vão meter você inteiro, mas... Cuidado, hein? Cuidado com a fama, hein? A fama, a fama deixa as pessoas... Na verdade, a gente, a gente precisa gerar conteúdo pro canal do YouTube, entendeu? Vai você poder botar um boneco aí e você ficar atrás igual o Sombra. Mas como você quer aparecer... Eu tô quebrando um galho. Cuidado, hein? Cuidado com eles, hein? Fica tranquilo que eu só tô quebrando um galho. O Pablo Vittar rouba a cena em live com seios de plástico. Você que é um cara que é fã do Pablo Vittar... Eu transaria com o Pablo Vittar com o maior prazer do mundo. É mesmo? Opa, se eu não fosse casado? O quê, pô? Seria aquele loirão parecendo do meu lado lá, rapaz. Mas sabendo ou sem saber? Sabendo. Sabendo. Sabendo o quê? Mandava bala no Pablito. Biava na boca e tudo. Eu achei ele lindo, maravilhoso. Mas é bonito mesmo, né? É mesmo, velho. Verdade. É bonito mesmo, é verdade mesmo. Verdade mesmo. Se eu não fosse casado, namoraria ele fácil. É que não sei se é alto ou baixo. Alto? Mas na balada, muita gente pegava. Eu pegaria. RBS. Essa aqui é polêmica, é uma coisa mais séria. RBS é do sul. É, relatório do TCU mostra que 620 mil pessoas receberam auxílio emergencial sem ter direito. Incorretamente aí mostra a fraqueza da nossa... Da organização. Não, do país. Exatamente. Porque bota 600 mil pra 600 reais... Prejuízo de quase um bilhão aos pofis públicos. Eu ia fazer quanto? Um bilhão. Então quanto de dinheiro eu faria de hospital, pronto-socorro, de tudo? Um bilhão. Isso é só uma gotinha no oceano. Uma gotinha. Certo? Agora, as pessoas que têm o direito, a gente tem que respeitar também, né? Vocês que pegaram o dinheiro incorretamente, eu espero que vocês tenham, no mínimo, uma morroia desse tamanho no c... Pegando o gancho, revista e exame. Dória diz que vacina da Covid-19 deve ser obrigatória. Isso é muito polêmico, tá? Não é polêmico, não. Tem muita gente falando sobre isso. Não é polêmico, não. Eu acho que é o seguinte, meu irmão, o mais importante é o ser humano. Não tem que tomar a vacina da freba amarela, todo mundo. Se você for pra um país aí que precisa... Você viaja? Tem alguns países que você precisa... É obrigatório, né? Você não viaja. É verdade. Você tem que estar lá. Entendeu? Mas você acha que essa vacina do Covid ser obrigatória no mundo inteiro? Se você da China, tem que ser obrigatória pro mundo inteiro, velho. Pra extinguir, né? Pra extinguir. Tem que ser obrigatória pro mundo inteiro. E a hora que vier aqui as doses, as duas, eu tomo as duas. E principalmente da China. Beleza, sem politizar. Simplesmente. Não, não tem política, não tem partido, não tem espírito, não tem ninguém, cara. Eu tomo as vacinas. Noivos adiam casamentos por causa da pandemia do coronavírus. Não, é. Isso é uma coisa... Você que é um especialista nesse casamento. Não, eu sou especialista e me f*** com os casamentos. Por quê? Porque você dá festa, as pessoas bebem, comem. Reclamam. Dão um presente de merda, né? A sogra briga com a sogra. O pai briga com o coiso. É um que ficou do lado errado da p*** da igreja. É outro que não sei o quê. Pô, é uma merda, cara. A festa é uma bosta. Primeiro porque você não consegue beber e depois porque você não consegue f***. Não, aí você mete mais. Porque quando você tem festa, você fica cansado, fica até às 5 horas da manhã. Aí você não tem festa, você faz festa com a sua esposa. E chega a bombadeira. Bom, agora deixei por último a mais polêmica da semana. CNN Brasil. Reportagem revela denúncias de assédio contra Márcio Smelen. Que é a história da... Não é história não, velho. A Dani Calabresa disse que ele foi pra cima dela. Que ele mostrou o p*** da forma que estão falando. E que não tem só uma. São 43 pessoas ouvindo. Pra mim o estupro, no meu ponto de vista, você já faltar com respeito, você já colocar a mão em alguém, você já querer fazer uma coisa que a pessoa não quer, tanto homem e mulher, já é estupro oficial pra mim. E sabe quantas pessoas são estupradas hoje? São mais de 181 pessoas estupradas por dia nesse país. Só que a gente não tinha esse entendimento há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. A gente não sabia disso. As mulheres ficaram com medo. Os meninos ficavam com medo. Quantos meninos que são gays foram estuprados e não falaram. Verdade. E que estão aí... E que se matam, se suicidam. E fica com problema psicológico. E isso, cara, a gente tem que... Então a gente não pode mais isso. Então fala pra galera se inscrever no canal. Não vou falar nada. Não, vai falar. Não vou falar. Seja, seja... Não vou, você fala você, não vou. Tô cansado, ninguém vê a nós, Cascal. Vê bastante, não vê a nós. Isso aí é tudo mentira, isso aí é uma ilusão. Não é. Até porque eu não sei nem onde tá os... Cadê os caras do YouTube que eu não sei lidar eles? Quais caras? Tá aqui, ó. Temos dois. Se inscreve aí, youtube.com barra Crack Neto 10. Valeu. Se apertou a bola do saco, pum, você não... E outra culpa, e essa é a mãe. É. E o... Na hora. Você já foi no swing? Já. Mas não, com a minha mulher, pô, tá louco. Eu não namorava, eu era solteiro. Pô, mas não existia no swing quando você namorava tudo. Não, fica quieto, vai.